Vamos voltar a falar com o médico otorrino, Abílio Vilela? Doutor, a gente estava com um probleminha, acho que no sinal da internet, vamos ver se agora vai ficar melhor. Qual que é a minha outra dúvida? Muita gente fala, nessa época de tempo mais friozinho, assim, ah, pegou sereno, bateu um vento gelado no peito, não pode deixar a criança exposta, porque isso provoca gripe. Isso é verdade ou isso é só um mito? Não, isso é verdade. Tem sentido nisso, sim. O que acontece é que quando você está exposta a uma temperatura muito fria, tem o agasalho adequado, sem a proteção adequada, a temperatura do seu corpo baixa. Quando a temperatura do corpo baixa, as funções imunológicas, elas ficam comprometidas. E aí, com a função imunológica comprometida, um vírus, uma bactéria que já está ali presente no dia a dia, tudo, ele acaba sobressaindo, ele acaba conseguindo dominar o organismo, superar as defesas do organismo e acaba levando a um quadro de gripe que, às vezes, evolui para uma sinusite, por uma pneumonia, para, às vezes, quadros até mais graves, né? Isso realmente acontece. Essa variação de temperatura que a gente tem aqui no estado, por exemplo, que à noite temos, às vezes, 14 graus e durante o dia, 30 e poucos graus, quase 20 de variação, também compromete o sistema imunológico? Muito, muito. É difícil para o organismo se adequar a essas mudanças de temperatura, né? Então, nós estamos habituados. E muitas vezes, na hora que vai dormir, o paciente vai dormir com uma temperatura X, dorme com uma janela aberta e depois ele dorme, não percebe mais que o tempo está mudando, ele vai dormir com 25 graus e acorda com 15, com 10, passando frio, sem coberta, sem nada, e isso acaba fazendo com que ele fique doente, né? Entendi, doutora. Isso é comum de acontecer. A reportagem que a gente exibiu agora há pouco falou muito da questão das pessoas se automedicarem, né? O senhor já falou da questão dos chás, que eles não são medicamentos, mas eles ajudam a hidratar e tudo mais. O risco da pessoa se automedicar é que, às vezes, acha que está tratando uma coisa, está tratando outra, né? Por exemplo, se eu estou com excesso de secreção e eu não trato isso da maneira correta, isso evolui para uma sinusite, pode ficar sempre pior. É, exatamente. Acho que a gente perdeu de novo o sinal, o sinal com... Oi, doutor. Oi. O senhor falou dessa questão do risco, né? De evoluir para uma sinusite, para uma pneumonia, a gente tem que tomar cuidado com isso. Por isso, de fato, sempre procurar um médico para não tomar o remédio errado, né? É, como eu disse naquele momento, você inicia o tratamento com os cuidados básicos, assim, de controle de temperatura, um antitérmico, uma dipirona, um tilenol, né? Lavando o nariz com soro. Depois, se não houve melhora, aí tem que procurar um médico, que, às vezes, está evoluindo por uma sinusite, por uma crise de asma, e, às vezes, até por uma pneumonia, principalmente no caso das crianças e idosos, né? Que tem já um sistema imunológico um pouco mais fraco. E aí, o ideal, nesses casos, é procurar o atendimento médico quando perceber que está tendo alguma mudança. Não tentar tratar sozinho com corticoide, às vezes com antibiótico. No Brasil ainda existem muitas farmácias que vendem remédio sem receita, né? Então, o paciente acaba, às vezes, se tratando de forma autônoma mesmo e isso, muitas vezes, não dá certo, né? E só para a gente complementar, quando o senhor falou da questão do lavar o nariz, o ideal é aquele jatinho de soro pequeno mesmo? O senhor acha que esse é o mais seguro? Isso. Essas garrafinhas e seringas que estão muito na moda hoje em dia, elas causam uma cronicidade, uma piora dos casos de sinusite. Isso já foi usado há muitos anos atrás. Muita gente deve lembrar do nome de um equipamento que chamava Proetis. Esse equipamento, ele foi parado de usar porque foi estudado e foi visto que não funciona. E aí, hoje, tem um modismo de usar essas garrafinhas para lavar o nariz e a gente tem observado casos de otite e de sinusite que não melhoram porque o paciente não para de lavar o nariz de forma excessiva. O excesso de lavagem, ele também atrapalha, né? Porque você vai tirar o muco protetor, você vai alterar o funcionamento normal do nariz. Isso não é bom. Ok, doutor. Obrigada pelas orientações, pelos esclarecimentos. Inclusive, essa informação é muito válida porque muita gente usa em excesso aqueles vidros e tudo mais. Eu confesso que eu mesma uso nas minhas meninas, mas não com muita frequência. E é bom a gente ouvir, então, o profissional. Doutor, obrigada mais uma vez por nos atender aqui. Bom feriado para o senhor. Obrigado. Bom feriado para vocês também. Obrigada. 8 horas e 7 minutos.